Ele nem gosta de prosar muito, ele é dar um caradão. Então, é a exceção meio assim, puxou o pai deles. Porque o pai deles disse que era assim, os irmãos do pai deles já... Mas eu vou lá então, nesse Jardim Glória. É, Jardim Glória é ele mesmo. É porque a cidade não é tão grande, né? Carreteiro tem pouco, né? A gente pensa que tem muito, mas não... Carreteiro de verdade não é muito, né? Tem, tem, você vê muito, mas é um ali no Rio Grande do Sul, até de mim é difícil você virar carreteiro. E é muito exigente. Aí eu tenho mais de 20 anos que eu roto no caminhão. Agora mesmo, eu cheguei no Mato Grosso, eu tô fazendo oito dia hoje, tô esperando o cara comprar uns pneus, botar numa carreta aí, e comprar um cavalinho, e aí eu tô me puxando com a vinheta. Tá aqui mesmo na região. Eu vou ficar, eu alugo o carro, eu aluguei até em carro também, maluco, é melhor. Aí eu cheguei hoje, madrugada, em Imperatriz, e que eu aposentei faz três anos, né? Eu vou fazer quatro agora. E aí que andei o Brasil, rapaz, mas já voltei. Aí eu vou ficar aqui 12 dias. Aí eu vou pra São Paulo, aí eu vou pegar um... mando a minha mãe, vou vir pra Lagoas, vou ficar 40 dias, né? Aí volto pra São Paulo, aí em março, não sei lá quanto de março, eu não sei ainda. Aí eu venho pra andar nos rios da Amazônia, Rio Amazonas, Rio Madeira. Quero ir até Tabatinga, Letícia, lá na Colômbia, e voltar só pra passar uns 100 meses aí. Também eu tenho vontade de ganhar seus dinheirinhos pra ficar aposentado, conhecer o nosso planeta, hein? Ó, isso é bom pra cabeça, rapaz? É, distrai muita gente. E eu boto essa câmera ali, aliás, era até pra parar de filmar, e aí